Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, bom dia pra você mesmo aí com esse tempo de chuva. Infelizmente a bandidagem não dá uma trégua. Muitos crimes registrados aqui em Três Lagoas. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? É verdade, bandidagem aí não dá trégua não. Tão aí roubando, tão entrando em residências, tão roubando bicicletas, né? E por aí vai. E a polícia tem feito um trabalho muito árduo, tem prendendo, vem prendendo, né? Esses bandidos aí e dando respostas o mais rápido aí pra sociedade, viu? Vamos lá Ana, ó, dois furtos que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Um homem de 55 anos teve a bicicleta da cor branca com vermelha furtada na tarde de ontem, na tarde de terça-feira, segundo ele, ele deixou essa bicicleta na calçada aí de um bar, viu? Na Avenida Clodaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. Ele entrou no comércio aí só pra usar o banheiro, na hora que ele retornou, cadê a bicicleta, Ana? Já tinham furtado. Foi muito rápido a ação. E aí ele foi até a DEPAC e registrou aí o boletim de ocorrência. Já um outro homem de 41 anos também teve a bicicleta furtada. Segundo ele, deixou a sua bicicleta em frente ao local de trabalho, aqui na Avenida Capitão Linto Mancini. Ele informou que no local ali de trabalho dele, Ana, possui imagens, né, de circuito de monitoramento. E aí vai facilitar com que o trabalho da polícia seja mais rápido e reconheça quem foi o autor, quem furtou essa bicicleta, viu? Inclusive, essas imagens já estão à disposição aí da Justiça. E essas duas ocorrências foram registradas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Três Lagoas, viu, Ana? Bom, comecinho de manhã aqui em Três Lagoas. A gente tá aqui na Praça Ramstebit. Mostrar pra você como é que tá o tempo aqui, né, pra você que tá acompanhando aqui o nosso RCN Notícias. Mas aquela chuva, a chuva que começou hoje por volta das 4 horas da manhã, igual o nosso meu amigo Beto acabou falando, né? Antes da gente chegar na redação não tava chovendo, Ana. Mas aí a hora que chegou por volta ali das 15 pra 5, aí a chuva começou aí a engrossar aqui em Três Lagoas, viu? Portanto, vamos ter aí uma quarta-feira, né, de chuva. Provavelmente aí o dia inteiro aqui em Três Lagoas. Então, o pessoal que vai trabalhar, o pessoal aí que vai vir aqui pro centro da cidade, favor levar o guarda-chuva porque tá molhando. Inclusive a nossa equipe tá molhada, Ana Cristina. Não, tá chevando. Você tem 2 segundos... Obrigado.